Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Prometheus Olha aqui, eu não sabia, dá pra pegar o Prometodô Vai dar mais Prometodô agora Tinha um raptor ali perto, tinha também um... Não sei se é um mini raptor, se é algum outro bicho Mas ele tava correndo demais, muito, muito, muito E quebrando pedra, ele tava aqui Ali, olha, olha, olha Com a pirotinha ali, olha Passando, ó, não sei o que que é Mas tá correndo frenético aí Deixa o bicho aí Vamos voltar ali pra perto da base Porque eu não sei o que que esse Dodô faz E eu não sei também o... Como que fala? Eu queria... Acho que eu nasci aqui, né? Porque eu tinha uma... não lembro Mas ó, tendo briga aqui É... Eu não sei, eu acho que eu vou deixar ele aqui Eu não sei se ele... se eu bater nele, ele vai me bater Eu não sei o que ele vai fazer Deixa eu ver Pera aí Então vamos... Vamos subir e deixar os piteirinhos aqui Que eu tô desde o vídeo passado com eles Vou pôr aqui Vamos... vai ali Puxa Depois que eu fui ali perto da caverna Agora eu tava travando No meu jogo não tava assim Eu hein Tá, fica aí Não entra no fogo, hein Beleza A gente tá com... Tem as flechas também É, mas eu vou tentar primeiro Dopar ele com o... A Pai aqui Meio cansadinha Que eu tô desde manhã Hoje... Hoje... Quanto que é? Hoje quarta-feira eu lancei o... O Stay Closed E eu fiquei... Eita, o Dodô já tá pra lá E eu acordei bem cedo pra... Conseguir arrumar ele Ai, meu Deus Calma Calma É, ele bate Ele fica pistolão Então A gente não tem cama Bom É Arash Arash A gente tá A gente nasceu no Arash Não tem problema A gente nasceu perto Mas que sim A gente nasceu quase exatamente Ah, não Eu achei que era meu corpo Mas não é Calma aí Tem que me situar Onde que a gente tá? Ah... Não sei Onde que eu tô? Tá Eu tenho que ir pra lá Dodô Bicho danado Vou catar você Vou catar você Vou domar você Você vai ser meu, Dodô Se você for que nem o Dodô Prome Que lançaram lá Acho que não foi no Prometheus Tu vai fazer o Kamehameha Que eu gosto Nossa, olha Realmente Tá travando Não Oxente É bizarro E aí Eu cheguei aqui Não é aqui Que eu moro E agora Será que eu fui pro outro lado? Eita, caraca Peraí, não Então eu tô indo Pro lado contrário Não sei Então pra cá, é Pra cá que eu tenho que ir Não, pra lá não é, irmã Irmã Ó Ó Ó Amiga Eu não sei Tô perdida aqui Nasci num lugar Porque Ai meu Deus Tem que fazer Eu tiver já ter feito cama, né Ai, cabecinha Eu vou acabar encontrando um bicho aqui Que eu não queria encontrar Quero ver Na verdade eu tô presa Eu não consigo subir Nossa Senhora Nossa Senhora Eu tô indo pro lado contrário Que coisa Ó Então eu tenho que Sentir daqui Reto Tá bom Eu vou ir reto Vou colocar o caderninho Vamos ir Vamos que vamos Não fica na minha frente Não me atrapalha Eu tô ficando nervosa Já Vai Tô seguindo Tô seguindo Quero que dê lá na minha casa Se não der na minha casa Ai 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 Nossa O inferno de mapa Se esbarra Onde que eu tô Tá Mais um pouquinho aqui Pra direita Isso Acho que eu já vi Não, não vi Tô cega Ali Ali, ali A toa tá ali Bele Tá Ai Que susto Achei que tinha Tinha travado E acontecido isso Beleza E vai correr Vai tomar uma água Nossa Ele jogou meu corpo Lá pra lá Não O que eu fiz Aqui Fia Quanto tempo Que ele Deis minutos Nossa Tá na minha neblina Que coisa linda Vamos fazer já aqui A cama Pede Falta Tete Não tem problema A gente tem bastante Tete Três Três tá bom A gente vai pôr Aqui Eu vou ficar Nascendo Desnascendo Estrutura Ode Eu queria Essa aqui Não Cadê o do S plus Ou não é aqui Não é aqui sim Tá aqui Algum lugar Ou é Cadê De madeira Fundação De madeira Não Tem Nem de De bagulhar De quem Ou é Tem de Pedra Por que Que não tem De Pode Reclamar Amor É Ok Agora Ó A gente vai Pegar A gente Deu uma nele A gente vai Já nascer Aqui do lado E pegar O corpo E já Dá outra Ele Eu não lembro Que não Eu lembro Que ele é Dizentos e quarenta Né Ok Tranquilo Seis mil De dano Ele dá Eu não ligo Cara Eu não ligo Você pode Tá Achei que você ia Ficar ali Aí não ia ser legal Aí ó Te dou outra Ficou Talvez eu fugi Agora Tá pistão Tá pistão Tá pistão Por que Que eu não consigo Eu não Não entendo Esse bagulho Aqui Ai Ainda bem Que não pegou Ele ficou De boa Agora Tá de boa Beleza A gente já bateu Três vezes nele Eu espero que o Topor não caia muito rápido Né Mas ó Tem que fazer Mais Estratégia Sai Aqui Meu corpito Então eu queria só um negócio Pra ver o topor dele Né Acho que não vai dar tempo Da cama respawn Vamos colocar mais Pra cama lá Dá pra colocar mais Não precisa de mais Tete Faz o máximo que você pode Pode De cama Que a gente vai spawnar Muitas e muitas vezes Aqui Ué O que aconteceu com a minha Ah Tá Tá Acho que fez tudo Então Bora lá de novo Cadê ele Tá aqui Já Não acertou Acertou Agora ele deu Duzentos Ok Mas a gente bateu Duas vezes nele A gente vai derrubar Esse bicho aqui Eu vou derrubar Duzentos Duzentos Bom galera, depois de muito tempo Muito tempo, muitas mortes Muitas mortes, eu acabei de jogar todas as minhas coisas aqui Já tá sumindo Algumas coisas O tupper dele, tipo, ó Tá com 7 mil, agora Depois de, ó, tá descendo Até que rápido Não dá, com a Pyke não dá Não aumenta bem O tupper dele E não mantém, né Então, eu fiz aqui o Fiz o bunóculo, né, pra ver Porque tava difícil, fiz também Os dardos aqui do DPS Os dardos, né E uns sedativos também Porque tá difícil Oh, meu Deus Eu não entendo esse bagulho Vamos lá Três Nossa, ele tem 500 mil de vida Oh, de tupper E três já desceu Derrubou ele Olha de prome Ok Vamos lá Em casa fazer a comida dele Deixa eu pegar as coisinhas dele Ah, eu não sei como que tá o tupper dele Então eu vou fazer as coisas aqui embaixo E eu também ouvi Que ele precisa de selo Então, deixa eu ver aqui, ó Acho que eu aprendi Opa É... Prome e Dodô Ah, aprendi Vamos ver Eu acho que faz em mim Não Ah, mentira Eu vou ter que subir lá de novo Dodô já deve ter acordado Ah, deixa eu fazer aqui o... Não Aqui Isso Faz tudo Peraí Não, Dodô ainda tá dormindo Tá, não Fazendo aquela neninha da tarde E... Vamos lá Vou colocar você Vou colocar você Eu não sei quanto você vai comer Duas É, duas Tá bom É... Isso aqui é rápido de estragar Tá, mas deve ser rápido de comer, né Nossa senhora Calma aí, filho Fica aí Vou pôr a selinha em você Que brindinho Que lindo Que coisa de aberto Que brindinho Ah, meu Deus Dá 303 mil de dano Ah, meu pai Vamos ver aqui Com o outro Com o outro Com o outro Com o outro Nossa Ai Tudo No, no gritinho Ele dá 2 mil Mas é, tipo, mais fácil Ele dá na bocada Porque ele dá 3 mil Ah, você faz C Alguma coisa X Você não faz Kamehameha Você só dá um Ah, você faz só esse Quanto de vida Quanto de vida tu tem 143 mil Ah, dá pra evoluir Vamos ver Fazer comida de dino Aqui também Ok Transforme Prome flame Dodô Power Olha, só tem esses dois Eita Mas eu queria os dois Parece interessante Aqui, ó Pelos carinhos Aqui Ah, mas precisa De Flame Power Potion Power Magic Potion Não sei o que que é isso Vamos ver aqui Não Power Não tem aqui Será que Eu só consigo Ele não pula também Será que Será que se eu consigo Só, tipo Matando algum bicho O que que será Que acontece O que que é Cara, dá pra evoluir Vamos colocar aqui Uns pontinhos Ó A mãe tá muito Rápida a vida Muito bom O peteiro gritando Ele anda Tic, 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 tic 7 mil de dano Acho que tá bom Acho que Não sei 278 Ele não aumenta Muita vida, não Mais ou menos Fraquinho Ele Acho que ele não dá Né Topor Mas rapaz Toma cuidado Se esbarra nas coisas E quebra Ele fez assim Ó Cutupou um pouco Eita Ó Ó Vamos ver aqui O Trackzinho Tem 8 mil Ó Tá vendo Ele não dá muito dano Não dá também Topor não Mas ele não tá sangrando Ó Eu dou 4 mil Nossa senhora Que bicho bruto Nossa senhora Esse track tá muito violento É eu hein Eu vou voltar Bicho Tadinho Não faz nada Então a gente precisa de um bicho que Tu vai quebrar todas as pedras aqui Não vai ter o que farmar Amigo Ajuda Não derruba as árvores também não Derrubou tudo Vamos Deus As florzinhas tu não derruba né É Acho que 3 mil Trezentos de vida Eu não sei Bom se bem que o Dodô Só ele domado Já tava me dando 6 mil Né De dano Bicho tá Violento Vamos guardar aqui Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar aqui Por aqui mesmo Porque Ai meu Deus Ai meu Deus Ah Não Eu quero Hide Porque Não tem Muito o que fazer Ainda pra Opa Esse bicho aqui Eu preciso Ah não sei Meu Deus Todo mundo no SUS Com essas pedras quebrando Eu ainda vou ter que matar Alguns bichos Pra Evoluir ele E eu vou levar Ele naquela ilha lá Porque Aparentemente É a melhor Que tem De bicho Vou dar uma explorada Também no mapa Pra ver Onde que tem Os bichos Melhores Ó Naquela parte ali Parece que tem A Redwood Olha Dá pra dar zoom Mas eu não consigo Dar zoom Porque o meu Meu mouse Funfunhou Ó Essa parte aqui Acho que é tudo Redwood Tem cara de Redwood Ali gelo Um drop Ali eu não sei Ali os dragões Ali tem atrás Também E tem acho que Também o outro lado Mais pra lá Não sei Porque Eu não explorei Nada Nada do mapa Tá vendo Tá ainda Muita coisa E todas essas coisas Que eu falei Tudo aqui na frente Então Tem muita coisa Ainda pra mostrar Então É isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De se inscrever No canal Que horror Terceira pessoa Passa no canal Do Cadê o meu Negócio Ficou no Pinteiro Quer se passar Também no Cadê Ah tá aqui Oxi No canal do pessoal Que também tá com série O Dex O Beacos A Candy E a gente Fica de se ver Não funciona nele Que triste E tu não come comida Você é fresco Agora Tu não come a carne Não come a carne Você come E também não come Vai comer Só por Food Oh meu Deus Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado E a gente Fica de se ver No próximo vídeo